Oi, gente! Então, a gente veio aqui para o Museu da República, foi para uma vara literária. Acabei de chegar, a gente já chegou ontem à noite, estou bem cansada. Olha que lugar lindo. Está muito bonito esse lugar com história. Muito legal comigo. Vamos lá, não, que vocês vão ver no que tem. Aqui é uma poema, sabe? Esse lugar tem uma história muito bacana comigo. Porque era aqui, lembra? Era aqui que o meu avô tinha salas de concerto, inaugurava pianos e tal. E é a primeira vez que eu ouvi um livro, vocês vão ver isso comigo. Tem várias histórias. Os bebês, como é que estão? Sim a favor. Tudo bom? Olá! Oi, tudo bom? Tudo bem? Boa dia! Ana tá aí ou é Ana? Padrinhos! Tudo bom? Tudo bem? E os bebês, como é que tão? Tão ótimos. Eu cheguei ontem. Ah, eu vi a foto com o Marcelo, que o seu marido tirou. Tão com quantos meses já? Três e meio. Gente, como passa pra gente, né, que tá do lado de fora. Pra vocês... Pois é, pra gente é meio lento, às vezes. Gente... Ai, eu acabo de chegar. Elas cheguei ontem, mas eu me arrependi, gente. Elas passaram depois, todas elas foram pra casa, então. Agora, a gente não cai aqui, né? Não cai aqui, encontrei uns amigas, eles armaram. Aproveita e já fez as suas plantas de Natal aqui na Vila Vera, dando um livro de presente para o seu amigo secreto ou para o seu ente querido. Livro a gente guarda para sempre, guarda um bom presente de Natal. Não percam então agora o coral Encanto Santa, que acontece ali no espaço de lançamento. Nossa, está bem maior, eu acho. O Silver Beach é bem importante. Não está aquele calor, né, Gabriel, que estava na outra vez. A gente está tendo o coral Encanto Santa, ali em frente ao poneto. E no espaço das oficinas, a gente tem a oficina de origanos. Gente, está bem cheio. No espaço de oficinas do workshops Paula Brito, a gente tem a oficina de origanos. Olá! Olá! Se eu compro mais. Tudo bom? Dá para ver já que eu estou lá de longe. Ai, meu Deus, agora que eu vi, estou até filmando. Eu não tinha visto ainda. Oi, gente. Esse, o Márcio, o professor de literatura que não parou na Música. Eu já vi isso, não é ali para ela. Não tinha. Pode pegar uma descrição. Os autores e livros abordados nos filmes abordados. É muito bom. Meu Deus. Ficou muito bonito, não é? Ficou muito legal. Ficou bem legal. A Michelle está aí? Para famosar. Ah, para famosar. Eu vi ontem que uma amiga me mostrou. Ficou muito legal. Mas ele está... Para qual parte ele está? Ele está perguntando entre... No ano e tal. O senhor precisa ver que tem a bola. O senhor precisa ver que tem a bola. Que cor, ficou lindo. Eu gostei das coisas também. Ele está vendo também o livro pela primeira vez, gente. Ele não está acreditando que é verdade. Mas tudo bem. Ficou em vários editoras. O que é o livro? Ele está autêntico. O que é a Lepe? O que é a Lepe? O que é? O que é? O que é o São Paulo? O que é o São Paulo? Tá bom? Aliás. Será que tem dinheirinho? Talvez tem. Vamos falar. Vamos ver. Não precisa ser a cola, não. Não. Não precisa ser a cola que eu vou botar direto. Obrigado. Obrigado eu. Brochura está 20. Esse especial está 40. Esse está 40 e esse está 20. O que é isso? O que é isso? O que eu vou levar? Você tá bom? 20? Não, o outro tá 40, mas é barato. O outro é registrado, tem o Zé, tem entrevista com o autor. Pode pegar? Posso, esse tá barato. Esse tá barato. Não! Tem do Blood Honor também, Gabriel. Tem do Blood Honor. Você tá levando barato? Não. Ela tem um blog chamado A Menina Encontrada Livros. Ela tá lançando o livro aqui também. Ela vai falar do blog do livro dela. E a Carol Vieira Lara, que é do site Leitoria. É um clube digital de compras e livros. É um clube de assinaturas. A gente vai conversar um pouquinho. O site Leitoria. O site Leitoria Desen Okay. A gente vai conversar um prazer. A gente vai conversar com o blog do dia. A gente vai conversar aqui. a escrever um blog que não tem noção, como tem livros, filmes e resenhas de um monte de coisas bacanas e outras coisas mais que ela vai contar aqui para vocês agora. Boa tarde a todos. Bom, eu criei o blog em 2010, mas antes, ele veio na verdade porque em 2007 eu fazia parte do Fórum da Galera Record, que é editora, e a gente se comunicava muito com outros leitores e aí eu sentia necessidade de descrever também, porque era mais ou menos, a gente postava resenha dentro desse fórum, isso para mim existe mais, e aí desde então eu comecei, eu coloquei o blog no ar e falei, ah, ninguém vai ler, aí eu comecei a ver, 10, 20, 30, 100 pessoas vendo, eu falei, gente, 100 pessoas vendo, gente que era de outro, lá de Portaleza, do Maranhão, eu falei, gente, estou falando para toda essa gente, nunca nem fui nesses lugares, e até gente de Portugal, de repente, mandava mensagem, e aí o blog foi crescendo, 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 e eu esperava que fosse chegar ao que ele chegou hoje, com milhares de servidores. Quando você começou o blog, era para ser um blog só de livros, para falar de livros, porque o nome é a menina que comprava livros, mas você também fala de filmes, ou não, você já tinha pensado em falar desses dois assuntos que você ama tanto. Engraçado, o nome é a menina que comprava livros, você sabia que a primeira postagem foi sobre Michael Jackson? E não era sobre o livro do Michael Jackson, era sobre a coleção de DVDs, de CDs, de tudo, porque desde que ele morreu, que triplicaram as coisas publicadas dele. E aí eu fiz a publicação, e aí eu tive que falar umas várias vezes dos livros dele, eu comecei a fazer, e aí eu senti muito fã de Michael Jackson, e eu comecei a falar sobre os livros que eu lia, da galera, né, com os livros das histórias, e comecei a falar de filmes também. Aí também, mas acho que o primeiro filme que eu publiquei também foi Mon Locke, que também é dele. Eu até gosto de Michael Jackson. Bastante. Carol, fala que o livro mistura o digital com o impresso, da forma que você escreve no seu blog, porque você está recebendo livros, então, de certa forma, você está no meio digital, que é o blog, chamando para que as pessoas tenham essa experiência também de leitura em outros livros. E também agora você tem o seu livro, que é o seu blog no livro. Conta isso para a gente. Bom, como eu disse assim, quando eu comecei a escrever para o blog, eu jamais imaginei que ele fosse tomar também a dimensão. E isso enquanto tudo que é digital tem uma dimensão muito grande, você imagina como. Então, se eu falo hoje, se eu posto uma coisa, por exemplo, hoje a fanpage ou o blog tem mais acesso do que o próprio blog. Então, se eu posto uma coisa na fanpage, tem, sei lá, 40 mil visualizações. Se eu vou para o blog, tem 200. Então, assim, é um pouco... Às vezes me dá muito tristeza, porque se eu postei uma resenha, e a pessoa viu mais a foto do que a resenha mesmo, tudo que eu escrevi sobre aquele livro. A foto tem mais poder do que o... O visual tem mais poder do que o escrito. E que não é, nunca foi o que eu queria, né? O que eu queria mesmo era que lêsse, que me lesse. E, assim, passar para o impresso, na verdade, foi um convite da editora da Babilônia. Eu acho que o blog pegou uma dimensão muito grande, assim, também, aqui no Rio, quando eu comecei a fazer evento, entrevistar o autor nacional. Foi uma ideia que veio, assim, foi um convite, era dentro de uma feira, depois eu passava na Babilônia da Travessa. E aí, quando eu vi, eu estava entrevistando, por exemplo, a Catarina Rebouças, que era uma autora que eu adorava. E, assim, eu não tinha noção muito, assim, do tipo, gente, sério, é sério isso? Eu chegava em casa e falava, gente, sério, ali na frente, gente, eu ia fechar tudo bem e tal, mas depois se desce, quando vai pro pai, pra mãe, pro marido, você olha e fala, cara, sério que eu cheguei aqui, sabe? Pra mim, é uma alegria muito grande. O livro tem exatamente tudo da Rafaela de seis anos atrás pra Rafaela de hoje. Teve um crescimento? Teve. Eu sou a mesma pessoa? Eu não sou. O mundo mudou, né? Mas as ferramentas, a internet, tudo. Por exemplo, se hoje eu quero e falo pra vocês, assim, se eu falar pro meu pai lá, pô, teve cem curtidas, eu falo, caramba, cem curtidas, aí você pega uma quefra que tem 40 milhões de curtidas numa foto. Mas é uma coisa assim que você não tem noção da dimensão. São 10 milhões de pessoas seguindo ela, aí você vai ver o meu canal, tem 2 mil. Mas quantas pessoas gostam de humor, que é o que praticamente ela faz, e quantas pessoas gostam de ler? É uma diferença, mas muito grande. E eu acho que no livro eu quis botar exatamente isso, pra você não desistir. Porque quando você bota um blog no ar, você vai falar, nossa, mas só cinco pessoas me leram. Minha família é maior do que isso, nem eles me leram. Mas lá você não pode desistir. Quando eu comecei lá pra ar, ah, tudo bem, uma postagem teve 100, outra postagem teve 5, mas se eu desistisse, teve evento, o primeiro evento que eu fiz tinha alguma pessoa na plateia. Nem meus pais foram. Sabe? Então assim, ah, tá, tinha o meu marido, tinha dois, tinha uma moça que foi, mas não tinha ninguém. E aí depois você vê, onde estão lotadas, com 150 pessoas, eu falo, gente, e tem postagem em mim, que às vezes cinco pessoas virem. De repente, outro dia, eu fiz uma resenha do Paulo Coelho, da Espiã, falando que eu tinha preconceito com o Paulo Coelho, e hoje em dia, perdi. Ele retweetou, teve 11 milhões de acessos, o blog celular. Então, foi uma coisa assim, eu pensei, gente, é sério isso? E todo mundo falando, ah, eu tive, ah, eu soube que você tinha, gente que trabalhou comigo, eu soube que você tinha um blog pro Paulo Coelho, retweetou o que você botou. A internet, ela tem um poder muito grande, às vezes você não me conhece porque você trabalha comigo. E aí, por tanta justiça, que eu quis botar no livro, eu queria que todo mundo conhecesse, ela fala que, tudo bem, não foi uma jornalista, não, não, acho que no blog, a gente acaba sendo muito jornalista. e ali tem tudo, tem desde como eu botei o blog no ar, até como que eu cheguei perto dos autores ou dos atores, porque às vezes eu olho e falo, ah, porque a jornalista, ela chegou, foi assim, foram horas na porta do hotel, né, acho que cada, cada, cada vez que eu cheguei perto de um ator ou de um autor, teve uma história diferente e isso foi o que eu quis botar nesse livro. Eu acho que, bom, eu acho que, por exemplo, nos eventos que eu apresento, às vezes a pessoa vai, porque, como eu falei, eu dou muito brinde, gente, nos eventos que eu faço, eu coloco em cima da cadeira, que a pessoa chega cedo, né, que a pessoa sempre chega mais tarde, fala, bom, os 40 primeiros ganham brinde, é batata, bota em cima da mesa, fica uma fila de 100 pessoas ali, E aí também, outra coisa que a gente faz muito, é, a gente tem apoio das editoras e a gente, é, sorteio de livros, nem sempre a pessoa, ou tem dinheiro, de repente, olha aqui e fala, melhor é tomar uma cerveja do que comprar um livro, ou sei lá, melhor, não sei, outra coisa que ela gosta de fazer, do que comprar um livro, e a partir do momento que ela leva aquele livro para casa, e foi de graça, ela começa a ler, e aí ela não para, tem até uma frase que eu botei no meu livro, que eu sempre falo, que eu falo que não existe gente que não gosta de ler, existe gente que não encontra o livro certo, porque é verdade, porque a gente não interessa se você começou com o Crepúsculo, se você começou a ler a da Quétrica, aquilo não para, eu comecei a ler de vida Turma da Mônica, eu não parei aí, né, ah, o primeiro livro que você gostou de ler, qual foi? foi o Erico Verini, você podia ter parado? Podia, mas eu não parei, e aí eu odeio preconceito, tipo assim, ah, mas ela lê, ela lê, ela só começou com o livro da youtuber ali da moda, sei lá, na oficina da Váquera, e não parou de ler, isso não é verdade, o adolescente ele começa lendo, isso é provado, porque tem gente que vai no evento, você fala, qual é o primeiro livro que você gostou de ler? Se perguntar que é Crepúsculo, metade levanta, Harry Potter, a outra metade, então assim, tudo bem, o pai é Crepúsculo com Crepúsculo, o cara no Harry Potter tem mais material, assim, muito mais material do J.K. Moore do que do Stephen Biles, mas a leitura é igual, ele não para, o importante é ler, eu acho que não tem que ficar assim, ah, você só lê isso, você não lê, que não interessa, ela está lendo, e ler é fundamental para você saber votar, saber escolher seus governos, saber tudo, ler é fundamental, eu acho que isso, isso ninguém tira, então, se, tudo bem, se eu vou tirar uma foto legal desse episódio, vai ter várias curtidas, eu vou sempre botar o link lá para levar para a matéria, se 100 pessoas curtam, e 50 vão ler, e 50 só vão curtir, eu já ganhei meu dia, porque 50, eu não posso separar, a gente não pode desistir de fazer novos leitores, então, é mais difícil, assim, eu tenho parceira hoje com 8 editoras, então, elas mandam livros para mim que eu escolhi ler, ela vai dar 10 títulos, cada um, ou 6 títulos, ou 4, ou 1, eu escolho os que eu quero ler, e aí, geralmente, de cada editora, são de 2 ou 1 livro que eu peço, é difícil eu não pedir em 1, mas até porque eu sou bem eclésica, assim, eu leio tudo, assim, eu leio desde a biografia até o livro de Hitler, de tudo, tem tudo, se você pegar meu blog, você vai ver que eu leio em tudo, e aí, com as editoras, é isso, eu tenho um prazo para resenhar, e eu cumpro esse prazo, se acontece alguma coisa, eu não, eu tenho o prazo dos autores nacionais, que eu faço parceria, hoje em dia, eu só faço parceria se eles forem em um evento, porque eu não tenho mais tempo de, o negócio cresceu muito, eu sou sozinha para fazer, então, se eles vão no evento, às vezes, você está entrevistando a gente, eu tenho, eu me comprometo a ler o livro, pelo menos um livro, das duas ou três pessoas, ou quatro, que eu estiver entrevistando naquele dia, muitos livros, às vezes, eu leio biografia de cantores de Hollywood, não sou dele, como de Rosa Rosenblum, eu leio o livro lá do baixista deles, e posto, é uma coisa minha, então, não tem parceria com nada, os filmes que você perguntou, eu sou muito fã de cinema francês, e é argentino, então, se tem filme com o Ricardo Dardin, com o Jean do Jardin, com certeza, eu vou ter ele, na semana de estreia dele, eu falando dele, agora, tem filmes que eu sou convidada, para cabine de imprensa, então, por exemplo, Jack Mitchell, eu fui comendo para cabine de amanhã, eu não sei, não vou esquecer, não, pela Boa na Vista, ou pela, sei lá, pela Paris Filmes, eles me mandam o convite, eu vou, me comprometo de fazer a crítica, filmes que, às vezes, eu não pagaria para ver, por exemplo, filme de criança, geralmente, eu não vou, porque ninguém quer ir comigo, não gosta sozinha, mas eu vi os trolls, os trolls estavam lá, a resenha, mas que eu gosto, que está lá, que eu, com certeza, vai ter no meu blog, é Star Wars, é estrela francês, é argentino, são coisas que eu gosto muito, então, isso, com certeza, você vai procurar, e vai estar lá, por exemplo, agora mesmo, eu viajei, eu acabei de chegar da Argentina, e o pessoal estava reclamando comigo, que ainda não viu, o resenha dos animais fantásticos, lá, a crítica, eu não tive tempo de ver, eu não tive, mas eu vou ver, pretendo ver, se não ver o diamante, eu vou ver durante a semana, a obra, a obra, você não falou ainda, desse filme, isso, doutor estranho, já vai ser de cartaz daqui a pouco, na questão, é tudo rápido, uma semana, já está saindo de cartaz, você só acha o filme, lá não sei aonde, se você falar mal, assim, a galera fica, tem um pessoal que me odeia bastante, tem um cara que é filme do Ben Stiller, que ele me odeia, eu tive que bloquear, porque eu falei mal, do filme do Ben Stiller, que eu odeio, que vocês devem gostar, vocês gente, que eu não gostou, só que eu gostei, do Walter Mitty, acho que é isso, não sei, quem lembra o nome do filme do Ben Stiller? Mitty, Mitty, eu não sei porque, eu não gostei desse filme, muita gente gostou, os críticos gostaram, eu fui falar mal do Ben Stiller, dizendo que ele, ele era totalmente Zoolander, que eu gostaria de ser o cara, nossa, todo dia, desgraçada, eu entrava no meu blog, para me xingar, sua vaca, você não sabe quem é o Ben Stiller, ah, você não merece falar o nome dele, eu falei, que bloquear, ele fez três contas, começou a, bem louco, eu tinha medo de um dia, levar uma bala desse homem, mas ele, graças a Deus, sumiu, tirando ele, eu acho que, pode ver, um fã do Ben Stiller, eu acho que nunca teve outra pessoa, ah, tem, eu não sou super fã de livro, do Harry Potter, eu gosto dos filmes, e aí também tem um pessoal, mas nunca falaram, não, não, você tem que ler, você não leu direito, porque eu li o primeiro livro, tipo, não me apaixonei, mas os filmes, por causa da vítima, que eu era louca por ele, apaixonada, via todos os filmes dele, eu vi todos os filmes, e vou ver Animais Fantásticos também, mas, nunca foi assim, a Diaperone não é uma das mesmas, as pessoas, às vezes, estranham, né, porque você ser uma blogueira literária, é uma coisa do Paulo Coelho, é você, você fala mal do Paulo Coelho, é obrigatório, tá lá, e acabou que eu me dei bem com o Paulo Coelho, ainda não me dei bem com a J.K. Rowling, isso pode mudar, ela pode escrever um livro, e de repente, eu vou adorar, a Stephanie Meyer é uma, a história dela que eu mais gosto, é a hospedeira, que nem fez tanto sucesso, livro tem muito disso, né gente, livro e filme, às vezes você fala, mas vai lá, você vai adorar, você sai da sala, fala, gente, vou matar essa minha neve, como é que ela me bota duas horas dessa bosta, duas horas de filme chato, vou pedir graça e volta, mas é o que livro tem muito disso, mas, eu tenho uma conceitação do pessoal que gosta de cinema argentino, eles me seguem, eles sempre falam, ah, eu estava esperando você falar desse ou daquele filme, de cinema francês também, eu acho que é um diferencial, porque, por mais que o pessoal espere que eu fale dos filmes da Naga, ou do, enfim, dos blocos básicos, em geral, falar de cinema que é argentino, alemão, adoro cinema alemão, cinema norueguês, cinema marquês, é um diferencial, então tem um pessoal que me segue, que gosta do que eu fale, até porque não passa no Brasil todo, então, a pergunta que você fez, porque eu não falei demais, mas é basicamente isso, a parceria com os distribuidores, e muita coisa do que eu gosto, é que está tudo no blog, caramba, eu vou fazer, assim, eu sempre trabalhei muito, e sempre, eu chegava, por exemplo, eu contava do Vin Diesel, que foi uma decepção, mas pelo menos, todo mundo falou para mim, assim, o Vin Diesel, que eu acho do Veloso e Furiosa, é uma simpatia, ele está tirando foto com todo mundo, eu sempre morei perto, com a Bacabana Passa, eu vou lá, né, cantar a sorte, eu queria autografar os DVDs do meu pai, vocês têm ideia, eu já autografei muitos DVDs do meu pai, eu autografei com o Ian Smith, Harrison Ford, Colin Farrell, é uma pena, Robert Downey Jr., eu sempre consegui, eu sempre tive, às vezes, o quesito soft também, mas eu fui, o meu vinho disse, eu fiquei cinco dias indo, e nenhum dia o cara aparecia, aí teve um dia, eu falei, vou tentar de madrugada, aqui perto, eu falei, vou tentar, virou questão de honra, isso é muito estranho, porque você vai uma vez, você fala, vou voltar na perda de tempo, mas aí você vê as pessoas mostrando a foto, e o autógrafo, você fala, pô, sou eu que não consegui, aí eu fui, aí nisso o cara lá do Copacabana, o pai já me conhecia, falou assim, ele falou, ele está vindo, ele está vindo, aí ele chegou, aí ele foi até o portão, aí eu mostrei que eu estava com o DVD dele, aí ele veio, veio assim, eu falei, eu agora, eu tirei todo o boxe de ver outra coisa, eu estava preparando a selfie, aí eu falei, ele me disse, nossa, eu sou o pessoal, você pode autografar meu boxe? Ele estava completamente bêbado, gente, ele não sabia quem ele era, quem eu era, o que ele estava fazendo ali, ele fez um palavrão para mim, ele falou uma coisa tão horrorosa, que eu não vou repetir, porque tem criança que tem gente aqui, não vou falar isso, meu pai está aqui também, aí ele pegou, apontou para as partes baixas dele, e falou que autografava ali, eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso, eu nunca mais que eu tive a fim desse homem, dei o E, devolvido o DVD todo para o meu pai, aí gente, agora não é sempre que dá certo, mas já estou, não, ele não foi nem um pouco educado comigo, tem vezes que eu falava, mas é, mas você consegue, aí é tão engraçado, mas é assim, aí eu postei umas histórias de gente que foi antipática comigo, e certamente vai ter gente dizendo, mas comigo ele foi um amor, é, foi, um dia que ele acordou de bom humor, né, o Vindiz, ele atendeu todo mundo, e comigo eu dei um azar muito grande, né, teve gente, por exemplo, ah, o Jeanette, o Jeanette eu conseguia, mas quantos não ele deu, até ele parar do meu lado e aceitar autografar, mas tem gente que realmente é de lua, não é esse astro do Animais Fantásticos, é de Red Man, é, não posso contar contá-lo, mas o Chico, ele foi muito grosseiro comigo, muito, de me empurrar, e aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas ele é um Lorde inglês nos filmes, pode ser que ele seja garota de nanarquesa nos filmes, mas pessoalmente, eu nem estava atrás dele, eu não tinha nada para autografar, mas eu estava no restaurante, ele estava no mesmo restaurante, eu falei, ah, é hoje, né, fui lá, ele foi nem um pouco simpático, aí tem gente que não entende, muito de, ah, mas isso não é que besteira, a minha mãe é uma pessoa que ela tem horror disso, e ela não entende porque que a vida inteira eu gostava de pegar fotos, tirar fotos e pegar autógrafo com uma, ela não entende isso até hoje, ela fala, eu adoro o Richard Gui, mas para ver uma coisa, se ele passar do meu lado, eu faço para falar, nossa, ele é bonito ou ele é feio, pessoalmente, e as pessoas não entendem, e acham que isso é falta de tempo, gente, pior que não é, as pessoas, às vezes, para chegar perto dos autores, ou autores, ou atores, elas gastam muito, não é o meu caso, porque eu acho que eu nunca fui hospedei em um hotel, para ficar do lado deles, mas tem pessoas, e tem nome, que são os stalkers, ah, mas que besteira, eu acho que cada um gasta dinheiro, onde pode, e cada um é feliz do jeito que é, se você vai em uma peça, e quer depois tirar uma foto com o autor, para mim, isso não é nada demais, porque são dois segundos do tempo dele, mas para você, aquela foto, vai para todos os lugares, então, é bem, é uma coisa que vai ficar para você, para sempre, assim, até fizeram uma ilustração no livro, gente, quem for comprar, ou for ver, por favor, comprem, para poder continuar, escrevendo, que é, eu do lado do Johnny Depp, porque o dia que eu conheci o Johnny Depp, eu estava tão nervosa, que a máquina, eu fiz que eu ia ser o Johnny Depp, só estava a minha cara, eu tirava dele, estava do meu lado, e eu assim, e a gravação está ridícula, eu acho, gente, o pessoal gosta de ver os outros super nomes, é o vídeo de maior acesso no meu canal, é eu pagar o mico do lado do Johnny Depp, porque ele estava do meu lado, esperando que eu bater a foto, e ele está até rindo assim, para a minha cara, e depois os paparazes tiraram, tipo, você está louca, em vez de focar em mim, está focando só na cara dela, e eu estou, ficou uma louca, agora me ligada, e quem eu falando, gente, eu falei para ele, 400 vezes, eu já tinha falado 300, eu estou continuando, de tão nervosa, ele não tinha batido em mulher, para quem está com o lado dele, eu não sabia de nada disso, se ele bateu, não sei o que ele não fosse, mas você não está defendendo, pelo amor de Deus, eu tenho gente me xingando, porque eu gravei o ano, para bater mulher, ele não tinha batido ninguém ainda, não que eu soubesse, e aí foi isso, para mim, é uma emoção muito grande, quando eu estou do lado, desses atores, tem gente que é muito fofo, que nem eu contei no livro, tem gente, até brasileira, eu botei ali também, e tem gente que é longe, a gente acabou de voltar da Argentina, eu fui ver um ator, que aqui quase ninguém conhece, que é o Guilherme Fronchella, que é um ator argentino, que fez o cloro, até quase com o cloro de Washington, eu fui tirar foto, ele não aceita tirar, ele não autografa, ele não fala com ninguém, aí eu pensei, gente, isso que é, sabe, aí quando ele estava lá, eu assisti a peça dele, e aí no final, minha sogra até falou para mim, o Guilherme Fronchella, vai lá e grita que ele é um boludo, o boludo é tipo idiota, que a gente tem um xingamento bem forte argentino, assim, grita, boludo, boludo, que todo mundo vai olhar, vão saber que ele não te tratou bem, eu não fiz isso, obviamente, mas foi uma decepção muito grande, no dia seguinte, eu entrei na Ateneo, na livraria, lá que tinha uma saia, e eu ia comprar outro DVD dele, minha mãe falou, eu não acredito que você vai dar 100 pesos nesse homem que não te atendeu, e você não dá mais, porque você se decepciona, é tão pouco, para ele parar do teu lado, não tinha ninguém, não tinha ninguém, ninguém sabia nem quem era ele, mas ele não me atendeu, igual a esse, tem várias histórias no livro, engraçadas ou não, que hoje em dia eu rio, mas na hora dá muita raiva, na hora dá vontade de se jogar, toda a coleção, e autores não fazem isso, geralmente, atores é que fazem mais, então assim, a maioria dos autores, todos que eu fui atrás, fiquei em Porta de Hotel, ou fui na tarde, me trataram muito bem, mas infelizmente, cantores, atores, eu acho que pela dimensão que eles têm, eles se acham super histórias, muitas das vezes, são muito antipáticos, imagina aí,